Pra gente ter visto essa cena o Ibama deve tá com muito trabalho Pra prender o animal do habitat natural devidamente bem cuidado Bora lembrar eles então de uma situação que eles fingem não ver Porque vocês nunca fizeram o mesmo com as capivara do rio Tietê Que vivem em condições precárias, na beira da marginal Em meio àquela água podre pra vocês do Ibama, isso é normal Se alimentando de lixo, correndo o risco de se atropelar Que engraçado, nem Luiz Amel nem Ibama, pra isso nunca falam nada Nunca viram no Rio Pinheiras, quantas capivaras em risco Na marginal Tietê em São Paulo, também na cidade do Rio Talvez se fosse rico nível latino, ou herdeiru da galeria pajé Ter um macaco de estimação, um tigre em casa, que problema é? Desmatamento, empresas clandestinas, madeireiras que pagam propina Mostram serviço pra quem tá lá embaixo, passam pano pra quem tá lá em cima País de inversão de valores, o certo é errado e o errado é certo Capivara com o dono não pode, mas na beira da pista é tranquilo, correto Já que quer mostrar serviço, o Ibama vai lá na marginal pra ver E faz o mesmo com as capivara que vivem no lixo lá no Tietê Se tiraram a filó do Agenor, num local que era o seu habitar As capivaras dessas rodovias, porque até hoje não foram buscar Já que quer mostrar serviço, o Ibama vai lá na marginal pra ver E faz o mesmo com as capivara que vivem no lixo lá no Tietê Se tiraram a filó do Agenor, num local que era o seu habitar As capivaras dessas rodovias, porque até hoje não foram buscar